Que noite, o plenilúnio é como um sonho, assim tristão, boiando pelo céu, beijando o mar. As estrelas no azul, brilham sorrindo, estás dormindo, e eu venho, meu amor, te despertar. Ai, como beijo o mar, o luar, e o mar suspirigênio, que treme, e no alto, o céu sorrindo lindo. Acorda, abre a janela, estela, desperta, dorme toda a natureza, que beleza. Vem unir tua voz, a minha voz. Entre lírios violetas, crisanteus, cantaremos, como dois infelizes roxinóis. Ai, como beijo o mar, o luar, e o mar suspirigênio, e treme, e no alto, o céu sorrindo lindo. Acorda, abre a janela, estela, no teu leito de seda, dorme, esquieta, e o teu poeta, canta para o teu sono suavizar. Dorme, que eu cantarei, como é suave, um canto de ave, que gorjeia de amor, fitando o luar. Ai, como beijo o mar, o luar, e o mar suspirigênio, e treme, e no alto, o céu sorrindo lindo. Acorda, abre a janela, estela, Canto, embora amanhã, encontres morta a tua porta, A visão, que te amava no abandono. Dirás ao ver estela, que sou eu, como morreu, O roxinó, que me embala no sono. Ai, como beija o mar, o luar, E o mar suspirigênio, e treme, E no alto, o céu sorrindo lindo. Não abras a janela, estela.